Fala galera, eu sou o Rafael Baiello e esse é mais um Gordo Express, aquele quadro com uma dica rapidinha pra você assistir e aproveitar o seu fim de semana. Não se assuste, eu tô testando um novo negócio aqui pra ver como que fica a iluminação. E aí eu aproveitei este quadro aqui pra gente fazer esse negocinho diferente, tá? A Hershey's, galera, acabou de lançar um chocolate novo e hoje nós iremos prová-lo. Você faz ideia de que sabor de chocolate é esse? Por que que eu tô falando em sabor? Por que dá uma olhada aqui, a Hershey's lançou um chocolate de pink lemonade, mano. Olha isso! Pois é, galera. A Hershey's inspirada naquela bebida americana lançou aí essa combinação maravilhosa e hoje nós iremos provar aqui no canal. Então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo, já vai clicando aí no gostei e bora, vamos tacar a vinheta logo pra gente provar essa delicinha aqui. Bora, vamos lá. Galera, depois do sucesso daquele Galak Mystic aqui no canal, eu fiquei um pouco órfão de sucessos de chocolate aqui no Gordo Express. Mas eis então que a Hershey's, ousada, me atreve a lançar um chocolate de pink lemonade. Vocês viram aí no clipe que embalagem linda, né? Isso me dá muita esperança de pensar que um dia nossos supermercados vão ser iguais os dos Estados Unidos, cheio de besteirinhas maravilhosas pra gente comer. Por isso é claro que assim que eu vi eu falei, eu preciso comprar e preciso mostrar pra eles, porque se isso for delicioso a gente tem que comprar um montão pra eles verem que a gente adora novidade e trazer muito mais coisas. Bom, galera, mas chega de enrolação. Vamos provar aqui logo este Hershey's Pink Lemonade, porque eu estou ansioso. Bora, vamos abrir aqui. Quer mostrar pra vocês como que é a barra dele, ó. Tá com cheiro de framboesa. É que assim, existem variações da Pink Lemonade. O normal é ela ser meio que limonada com cereja. Existem variações, tá? Essa aqui é aquela que tem cereja, mas tem framboesa também, ó. Dá uma olhada aqui na barra, galera, ó. Dá pra vocês verem aí os pontinhos rosa, né? Engraçado. Eu achei que teriam pontinhos aí verdes também, ou um pouco mais amarelados, mas não. Só o pontinho rosa mesmo. Bom, chega de enrolação. Pessoal do Toque, não fiquem bravos, mas eu vou morder essa barra inteira, tá? Vamos lá. Muito perfume. Diferentácio. Diferentácio. Ele é ultra doce, tá? Pra ficar claro, se você gosta de coisa bem doce, você vai amar isso aqui. Ele tem uns crocantes também. Só que eu não consigo dizer se são flocos de arroz ou são cristais. Vamos provar mais um pedaço. Consegui desvendar, galera. Não são flocos de arroz. São meio que cristais mesmo, tá? Mordendo agora eu consegui deixar o chocolate derreter na boca, separar eles e aí mastigar. E aí sim eu entendi a textura. São meio que cristais com corante mesmo. É isso. Tipo os cristais do diamante negro, sabe? Tipo isso. Não é exatamente igual, mas é tipo isso. Eu paguei no Hershey's Pink Lemonade, galera, R$4,99. Porém, eu não encontrei ele ainda nos supermercados. Eu só consegui comprar ele direto no site da Hershey's, tá? Lá você consegue comprar a taxa de entrega até que baixa e eles te entregam no dia seguinte, normalmente. Se não no dia seguinte, dois dias depois já tá na sua casa. Muito bem embalado, não chegou derretido e tava um calor do caramba. Eu vou dar nota primeiro pra ele e depois eu explico o que eu achei dele. Minha nota aqui, galera, para o Hershey's Pink Lemonade vai ser uma nota 8, cara. A embalagem tá muito bonita, o chocolate está gostoso, porém ele é ultra doce. Ultra doce. A proposta tá honesta. Você sente sim um perfume muito grande, um sabor grande de framboesa. Você sente um azedinho que também, que pode ser um pouco da framboesa, mas também é do limão. Você sente também, você consegue diferenciar o limão também. Porém, esse azedo não é o suficiente pra quebrar o quanto o sabor da framboesa potencializa o chocolate branco. E aí ele fica tudo muito doce, muito doce. Mas não é ruim, é legal. Você que gosta de coisas muito doces, você vai amar. Então, assim, recomendo que vocês provem sim. É interessante provar sim, vale a experiência. Mas eu não vou falar pra vocês que é divino, porque não é. Ele é apenas gostoso e ponto. Então, galera, uma nota 8 tá de ótimo tamanho pra ele. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like. Clica no like, compartilha com seus amigos, marca todo mundo. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, tá aqui embaixo. E é isso. A gente se vê, então, no próximo Gordo Express.